Música Chegou a ver esse vídeo? Não Você tá bem? Tô. Tá feliz? Tô, tô E aí? Quanto churrasco foi essa semana? Não, churrasco é todo dia Eu não sei se você chegou a ver esse Mas eu não É o cara do exército lá, os cabulosos do exército Hum Se eu parar isso aqui Não vai mudar muita coisa Fazer umas mudanças do exército aí, Morgan Só pra ficar melhorzinho, vai Enquanto a gente não pega as vadachins Esse daqui Tem essa floresta na história? Que floresta? Laurelão Cara, os caras não adicionam províncias Que não existem A facção talvez, mas a província Também não posso afirmar nem negar que Eu sou um conhecedor profundo, eu só sei Algumas coisinhas da história Algumas coisinhas sabe mais que todo mundo junto Não, que isso Esse cara aqui Sabe o que é irônico aqui na província Da Kislev Tá escrito Oblast do Sul Oblast na Rússia é a melhor coisa que os nossos estados Tem Mas meio que juntaram isso aí Oblast oriental, Oblast do Sul, Oblast do Norte Na Rússia eles separam os estados exatamente assim Não tem esse nome Oblast do Sul mesmo Tá em russo o negócio Óbvio né Óbvio né Orc Silvagens Então tá Meu Deus que texto enorme Aliado move-se contra ele Aliança e paz Tá Cadê meu bichinho Eu não sei se ele tá emboscado ou não Quem Os... os ratos aqui Não tava fora da cidade Tava Cadê Esse aqui tá fora, acho que tá dentro da cidade Um tá dentro da cidade Acho que eu vou recrutar o bichinho antes De atacar Eu acho que ele ia matar Quem Eles Eu quero recrutar o bichinho Ué Você tacou o cara na cidade Mas achei que ele ia dar combate Eita Caralho Mago Especialista corpo a corpo Especialista corpo a corpo A guarnição é mais fraca que a outra Deixa eu só dar a bandeira aqui de Meu dinossauro Salvar Olha Hoje tá tendo bastante batalha Né Deixa eu lançar um negocinho antes É porque eu tenho um Ah, eu tenho 200 aqui Pera aí Em um turno eu consigo uma melhoria de armadura e defesa pros crocs agora Ou ataco já Eu atacaria Ah, então eu vou atacar O outro eu achei que era mais difícil Foi mais fácil É só o engenheiro de novo É esse mapa não dá pra ter Quer dizer Poder você pode Vou atacar aqui na... É, tô trabalhando inclusive É você que não quer virar prostituto É você que não quer virar prostituto Vou atacar aqui ó Você? Todos nós pra evitar muita torre Se o cara projeta o mapa que a torre tem alcance infinito aí obviamente que o jogador vai atacar só de um lado né velho Então... Partiu? Aham O engenheiro tá na muralha lá ó Manda os bichos voador Esqueci que não era pra mandar uns... Tem gente lá na direita lá tomando tiro ó Deixou o Nakai e o Mago lá Então é que... Eles estavam... Como fala? Esqueci Eles estão antissocial Tá foda que tem um engenheiro e dois assassinos Vou mandar uma guarda do tempo lá Pra avisar seus voadores senão eles vão morrer Onde que tá esse... Esse engenheiro safado aqui? Tá ali ó A gente tá... Inclusive essa bola de fogo ia dar bastante dano nele Tá aqui na... Esquerda Ah tá Tem, tem, tem Não sei se vai dar certo mas vou tentar Não, não dá certo Não, não dá certo Então foca os projetos nele aí Manda o bicho voador bater nos... Corredores noturnos que estão na muralha ali Tem assassino ali, senão eles vão se matar não É... Os de projetos você deixa atacando em projetos Você está me confundindo Não, você tem um bicho voador de corpo a corpo E o outro de projetos O de projetos você deixa atacando de longe Que é o dano deles Só se acabar a munição Se você joga ele assim Ele preferiu gastar o relâmpago nos seus bichos invocados Ainda bem Subindo a muralha Portão quebrou Portil Quebrou? Sai dessa lá mano, quero usar seu... Seu cusp Ai Agora sim Tome Cospe, 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 cospe E aí Ah é, pera aí Será que vale a pena o meteoro ali? Só tem dinossauro lá, pode mandar Então vai Aí na porta o meteoro É, arregaçou mais da metade Finalmente Finalmente né Poder usar Pode ir batendo no engenheiro Mas... Tá jogando magia na escada Ai, ai, ai Cadê ele? Tô com a bolinha de fogo Aqui briga que eu levantei tudo no muro Bola de fogo Bola de fogo Acertei, é? Ou assassino? Esse é o assassino Esse é o assassino Emergência harmônica Correu aqui Outro lado Vamos, 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 vamos Tem ninguém mais na muralha Só engenheiro Que correu agora Não dá Talvez a Salamanha tenha tud reseer nas costas o Nakai Porra Recaiu fazer Massaje nele aí Calculou e pô Tenos errados Ah, tá Olha o Gélido, eu vou dar ele pra vocês. E a Salamandrius aqui. Sabia que até o final da campanha você começaria a chamar de Salamandrius. Eu já falei isso antes? Nossa, o que aconteceu ali, meu Deus do céu? Voou 37 ratos. Vem, a Odin. Odin. Errai? O engenheiro fugiu, conseguiu correr. Mas já? É, mas ele não vai voltar ainda, não aparece a caveira. Onde está? Está voltando para o centro da cidade, de lado para o lado esquerdo. É, não vai dar para perceber. O que é isso aqui? Praga tempestuosa? Não. Ele voltou lá agora. Está voltando para a esquerda, engenheiro. Matei? Não. Falou do Grovedor, vindo cheio de marra. Vamos lá então. O que é isso aqui? Goa, Bardelos. Cadê a Nakai? Cadê a Nakai? Olha lá a Nakai. Heidriu! O bichinho do cristal de cura entrou em pânico, quer dizer, fernsia. Cadê ele? Tá no meio das bagunças, voltou. Ataqueu no centro. Esse aqui é meu? Calma aí, pô. Você tá indo só com o Nakaque, hein? O que é o Nakaque? Nem lembro se é só o Nakaque que foi lá. Cadê? Oita caralho. Vai lá. Comunidade nele, hein? Pronto, tô indo. E joga uma harmonia também. Que daí já salva. Com mais um salamandrilson. E um dinossaurinho. Já que dá pra invocar os bichos do nada aqui, né? Pega os corredores de trás que eu só guardo o tempo que você mandou agora pro centro da cidade ver. Perto do portão do meio. Perto do portão do meio. Ah, tá. Eita que a salamanda chegou metendo louco ali. Bom a gente tá chegando. Nossa, chama dimensional. É forte esse negócio? É... Tão forte quanto os ferronetes, mas você não gosta deles, então... O ferronete só tem... Eu não sei se arrumaram isso, mas ele só tinha dano contra armadura leve. Que adianta você pegar uma unidade tier 4, tá? É... É... Mais 4. Tá top. É... Só 25k. Pra quem tava sofrendo no começo da campanha, tá aí esbanjando dinheiro. Agora chorando com nota de 100. Tá de boa de Quetzel, beleza. Gostou o Fu Quetzel. A X-Level é bonitinha, ó. Mais ataque pra guarda do templo, mais defesa e mais nível de recrutamento. Olha a aparência de X-Level aí. Que boidinho. Parece a Muscoe. Acho que é a última cidade deles, né? Sim, estão tomando atrição. Será que eles conseguem tomar com essa tropa ali? Mas acho bem difícil. Acho que é, acho que não. Calando do seta. Estegonão de Máquina dos Deuses. Olha. O meu maguinho. Tá bruto. Ele conseguiu montar desse já? Aham. Aí sim. Então eu vou tirar o Estegonão de Selvagem. Pra colocar... O... O... Sauro Pavoroso. Qual que é o melhor? Pavoroso ou Feroz? Não, Pavoroso. Feroz ele não tem galera que fica atirando em cima dele e tem menos armadura. Aham. Eu acho. É, isso mesmo. Ah, pra turnos? Meu caralho. Deixa eu ver se eu tenho mais algum nicho em voador. Não. Então... O que que eu faço? O que que é isso aqui? Reduz manutenção. 5%. Ah, tá. Eu posso liberar aqui o Estegonão de Máquina dos Deuses. Faz diferença? É, você tem o do... O do Calanguinho aí já, né? Então eu acho que seria bom investir em Carnossauro... O próprio Sauro Pavoroso que você já tá regulando. Não... Eu só tenho uma salamandra? Não. A Anciã. Preciso de mais uma salamandra. Sauro, cadê a salamandra? Quero recrutar uma salamandra... Tá aqui? Salamandra Anciã aqui. Então... Tchau. Estegodonte. Mais uma salamandra Anciã. Pra fazer... Tem que ter um macho e uma fêmea no meu exército, tá? Você não merece. Aí vai repressando, né? Pra reproduzir aquela que você imboca. Entendeu? Agora é o exército. Agora só criando outro exército. Ficou bonitinho. Só tem uns 500 monstros aqui. Tá bom. E esse é o primeiro exército? É que normalmente eu coloco 3 salamandra, 3 terrodonte, 4 croxbor, e 2 monstros... Como fala? Tanque, né? Seria o pavoroso ali, ó. Ou algum outro... Carnossauro. Chama de tanque. Na minha cabeça. Dá umas tancadas no... Na batal. Tá bom. Vou colocar aquele mod pra vocês do salamandra pavoroso gigantesco. Ah, você não colocou? Não. Achei que você tinha colocado. Eu usava antes, mas já tirei. É, batalha de cerca não vai ajudar muito. A menos que eu use outro mod que deixa unidades grandes quebrarem o puro. Ah, tá. Que faz sentido. É. Tipo, Colec Eclipse, aquele senhor do caos com o martelão. Chega na muralha. Dá uns tapas. PUM! Explode a muralha. Tem outro também que deixa monstros subir em torres de cerca. Tipo, minotauro, croxgor... Eu vou te atacar, vou te atacar a cidade. Tirinho corrompido. Nome do cidadão. Ó, já visto que se tivermos no próximo Coop eu vou jogar de Arábia em. De o que? Arábia. Que isso? Que arábia? Paxão do deserto Só que até lá Espero que ela já esteja a 100% Igual a essa que tá É, ainda falta uma árvore de tecnologia Pra você Mas toda falta não O importante é o resto mesmo Unidade Recrutamento Constituições feitas certinhas Vou tentar jogar lições do caos E os caras só tem construção até o nível 3 De cidade, tá gás? No nível 3 você pega A unidade deles e arremessa a missão Que é muito OP, então Não tem como Tá balanceado, hein? Um pouco Como que você vai enfrentar eles, hein? Que turno que eles aparecem? Eles já apareceram já Eles estão lá na montanha dos lords, provavelmente Vamos lá bater neles um pouquinho Acho que você vai sair traumatizado Ah, hein? Tá, pelo que eu entendi eu posso usar o Qual o nome desse? O Nakai como recrutamento global Só que ele precisa estar em Em acampamento, né? Acho que não Ah, eles querem que eu pague pra eles 2,100 Tá, eu vou pedir Senta não Pode deixar que eu vou pedir É pra financiar o desfile, pô Ah, tá Pra financiar o desfile Ah, tá Faz sentido Como que que é o desfile? Como que é o desfile? Pode estar tanto ali Então, o que eu te falei, né? Skaven, Norska, Ork Tá, mas eu tava peitando Nossa, tá Deu isso Que surgiu de algum lugar Ataca, vai! Ataca! Eita, né? Renda pra 200 Aborto esse recrutamento Centauri aí, meu filho Senão eu já falei Eu te falei Mas agora eu tenho 4 Que eu vou pedir Deu isso É, tá um pouquinho Um pouquinho apelativo Tá, a União Pública Tá mais um Eu confio Mas 6 é por causa do personagem, né? Tá Mas 6 é por causa do personagem Sim Provavelmente tá no seu exército Tudo bem Deixar um Tem nada pra você construir Pra melhorar Sim Deixar esse carinha aqui Pra ficar vendo atributo De Ordem Pública A corrupção vai descer Até 70% Aí já dá uma ajuda E agora tem a conversão Boa pra defender Suficiente Quem sabe de achar Que a conversão Nunca vai dar conta Da defesa Mas eles sobrevivem Mas eles sempre atacam Full stack Sol a Morgalin Que eu vou esperar Deixar a guarnição Pra leve a 3 Que no próximo turno Que eu vou melhorar Beleza Inclusive eu vou deixar Ela saqueando Pra subir a renda Próximo turno Tá o cara aqui A Moira Que aparentemente É esse é o único exército Que ela tem Tá sem aliada, né? Moira é Harganet Harganet Já tô começando a lembrar As coisas Espera só Quando eu declarar a guerra nela Ela vai surgir Com grande de 20 Agora os caras Estou mais um pouquinho Apelativo, né? Com 10 de armadura 5 de ataque corpo a corpo Pra guarda do tempo E mais 5 de defesa Pra guarda do tempo E 10 de armadura Pros cox Utilizar a salagraça Pra poder ajudar Deixa eu ver aqui em cima O que que tem aqui? Os orcs? Você falou Elas estão vivas ainda Você vai te matar Esses ratos aí É sequência, né? E eu também não tenho como ir Ali agora Recrutando Que a coisa eu declaro Guerra nos orcs Que aí o seu passagem Vai entrar assim Porque ele tá com o exército perto Deixa eu ver Ah não Vou recrutar o exército agora O que que será que eu pego Um orc ou um calgo? Quer dizer, um cross ou um calongo? Arrogante, nossa Você mandou o seu vassal Daquela torre de crack Ou mandou o seu crack Eu coloquei em geral Depois do nosso ciclo Mas é por facção Alguém foi indo lá Não lembro se foi o crack 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 Zanão Zanão do gelo Não consegue falar que era Cadega, que isso Anão do gelo Tem que fazer aula de Casa Lídia Sim, Casa Lídia De uma deles Ah tá Tá, libera o recrutamento aqui Mas é só por global Mesmo se eu estiver na mesma província Então eu tenho que fazer Ah, você perguntou Era de senhor de exército Achei que era de Unidade Superditor É para seu exército Calango Ou Croxgor É? Achei que era para unidade Recrutou já um Croxgor? Aham Não vai ficar desfilando Também Deixa eu pegar aqui As unidade Ah, eu não posso tirar ali Do negócio Tá Então vai os Croxgor Sagrado Não sei porquê Vou recrutar eles Por que não? É Meu vassalo Chega aqui rapidinho Só precisava de Unos trocados Tipo coisa rápida Tipo coisa rápida Só uns trocadinhos Pô A briga de você De ser uma sala engraçada Acabou de pedir dinheiro para você Eu vou lá e peço para ele Ué Ciclo vicioso Ah Que vacilo Deveia ter feito um ritual De recrutamento Bom Posso chegar nas terras Dos elfos negros Que Tem as facções chamadas De culto do brasileiro Estou até passando Alco em gel na mão Que olha Esse lugar aqui Deve ser infectado Pra caralho Eu só gosto De vassalizar Eles Para chamar de cocotinha Torcedor Do Paraná Não dá Aqui no Tinder Olá Moira O que eu queria O seu atributo Para derrotar você Você perdeu o atributo Não Eu vou ganhar agora Com ela Mas antes Não estava ela no exército Foto sorrindo na praia Não dá Nem de praia Eu gosto Eu adoro a praia Só odeio as pessoas Que estão nela Ah tá Tem problema nisso? Por mim não Senhor Pink Contra quem? Frank? Não sei Tem alguém aqui Ainda assiste One Piece? Bom Eu parei Porque meu amigo Falou assim Não assiste aí Fica bom Depois dos 400 Aí eu parei Eu já ouvi essa Nem sei quantos Tem o que Acho que uns 800 Vídeos Agora o Cracadrack Quer ser meu amigo Cracadrack Você não vai conseguir Falar isso É a língua presa Cracadrack 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 É difícil Você que nos assiste Fala aí Cracadrack 10 vezes rápido Cracadrack 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 Não dá A terceira Já bugou meu cérebro Ah Deu certo Isso O que? O que que deu certo? É que assim Eu lembro da minha amiga Que ia dar uns Pega lá na outra Mulher Aí tipo Eu falei Pra ela Não Achei que tem um insta Aqui né Ela pediu pra procurar E tudo Porque a gente só sabia O primeiro nome dela E o primeiro nome dela Tem que Tem um jeito Marluce Consegue escrever Em mais de um jeito? Em mais de três Eu acho Exatamente Esse é o problema Que tava Aí eu fui procurando Fui procurando Achei Depois de dois meses Achei Deixa eu avisar ela Que daí agora Ela respondeu Que assim Não sei se ela queria Dar uns pega na outra Também Quem sou eu Pra falar alguma coisa Aí eu falei Não Ela queria falar com você Conversar Bater um papo Tudo sem roupa Imagina o algoritmo Do youtube Analisando suas frases Mas vamos lá É mais um canal Que tem público infantil Beleza É O canal infantil Acho que já não é Desde o primeiro episódio Que eu xinguei a mãe De todo mundo Que isso Pra que Dois mil e quinto Vamos tacar com você Primeiro Vamos lá Neil Suterlein Eu não quero Ah eu quero Essa bandeira aqui E põe pra catapulta Não precisaria lutar Morga Ou Moira Mas É que eu nunca Bati em office Negra Nessa campanha Então Eles não vão ter Aquela magia chata Ah Qual delas A que deixa invulnerável Por uns 3 segundos Não é invulnerável Não é de Matança Você tá falando É uma auréola vermelha Em volta deles A auréola vermelha Eu nunca lembro Nóis dessa mãe Peraí É o Malekith Que tem Mas eu não sei Não sei quem é maluco Não É o senhor Da última doce É aquele com a cara De polvo É o cara Que tem o demônio Dentro dele Lá Que pode soltar No meio da batalha O Krell Não Esse é o Henry Campbell Eu achei aqui Mas Até eu achar Aqui Vamos perder a batalha Pra catapulta Trabalhar Peraí Eu fico o que? Do lado direito Aqui? Sempre Eu sou o canhoto Da equipe Agora tem um meio gigante Pra brincar Mais um Viridia Lorde Que agora temos quatro Quer deixar a catapulta Mais na frente Não Não Porque eu tô com alcance Eu não sei se ela vai Soltar direita Os bagulho Vai Tô no moinho aqui Eu acho Quer dizer O contrário Não ia dar certo Acho que pega sim Pronto Partiu Cristais negros Vai esperar Vai atacar Espera Chegar um pouco mais perto Pelo menos O alcance Dos cristais negros Mas a cavala Já tô dando a volta Nossa Metade da vida Em uma pedra Caraca Por que ele tá vindo pra cima de mim? Por que ele tá vindo pra cima de mim? Eita Feio doi Mandar uns Viridia Lorde Pra brigar com ela A gente pensou a mesma coisa Tacar os arqueiros É A coisa mais forte que eles têm Tô segurando a espada Soturna ali Essa é a magia Esqueci de dar esse cara aqui Essa é a magia rosa Essa é a magia rosa Essa é a magia rosa Não deixei eles É impossível de morrer não Eles ganham A bonificação é que eles não fogem É inabalável É Agora ganha Não é que eles ganham Bônus de liderança Não é que eles não fogem É que tipo O massacre que acontece na batalha Já que eles veneram Deixa eles no frenesi de batalha Então eles continuam lutando Com mais afinco Mas não quer dizer Que eles não fogem Isso mesmo É quase inabalável Onde vai Moira Lança nela Aí quando você joga Com aquele Com os scaven Aí já é difícil Você ter liderança Naquela parada Minha filha Larga o meu xamã Obrigado Acho que ela gostou dele Caraca mano Essa magia que eu falei Ela ficar roubando a vida dos outros Chato pra cá Essa aí A verdinha A vermelha é minha A vermelha que fica em volta dela Ela causa dano Todo mundo que tá em volta Sem precisar Tinha um bug Quando lançou a delícia dela Que ela soltava essa magia Sempre com a humanidade Uma gerou Mil kills Na batalha Sem suar Sem suar É isso Valeu Moira É nóis É um pouquinho apelativa Se ficar desse jeito Então é engraçado Darte da disciplina A geriderança Essa aqui Vou pegar Aqueles que vão à guerra Com estandagem da disciplina Não fazem sob o olhar severo Da imagem estampada na bandeira Cientes que deverão lutar Sem jamais debandar Dia seguinte O problema das noitadas É que sempre chega o dia seguinte Desta vez A ressaca deixou um nó Na garganta permanentemente E derrotou o Hellebron Dando perfurante Mais 20 Ata cor pra cor Mais 5 Coloco pra você Aqui Pra melhorar esses Ih rapaz Não calma aí Como é que é o nome de vocês? Viridian Lords Quase que eu fiz merda Aqui aparece Padachins Fem biches Ué Não tem bônus Para os Viridian Lords Mano Force Warriors Fashion Raiders Nossa Não tem nenhum negócio Para dar bônus Para os Viridian Lords Da árvore de Esquios Deixa eu ver Desse outro lado aqui Não Também não Também não Também não Também não Que merda Ah não é isso aqui então Para menos beneficia Os Meios Gigantes Que parece que não tem isso Que eu nem li Muitas combinações Mortíferas Viagens nas névoas Paradas para defender De qualquer Intrusos Você coloca Evasão Você coloca Atacar Corpo a corpo Beleza Para de cobrar Atributo Aqui nessa bagagem Alô Alô A A Alô 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 Obrigado.